Agradecer ao Carlos Seixas, agradecer ao nosso campeoníssimo Manel Pedro Gomes, agradecer ao Núcleo esta oportunidade e agradecer aqui ao Carlos Vieira por se disponibilizar em vir aqui connosco para que vocês possam conhecer as pessoas e conhecer-nos um bocadinho. Só peço que digam o nome e façam as perguntas. Eu estou à vontade, não apoiei há dois anos como sócio do suporte. Há seis anos que não paguei contas, não vou ao malar. Há 20 anos que sou crítico da gestão do suporte. Eu já disse, já me ouvi mais. Infelizmente o tempo tem dado razão. A política do suporte, a gente vai de alta que se tem aproveitado o suporte e não tem feito nada de suporte. Não tinha a ser um suporte, deu-o feito. E agora, há muita gente que me interroga, porquê é que apoias o Bruno Carvalho? Mas isso apoia o Bruno Carvalho, não apoia há dois anos. E muita gente me diz, e a imprensa também tem feito um pouco isso, não tem apoiado a imprensa. A explicação social, que é a escrita, que é os médios, a provisão, têm feito uma certa campanha e é sempre a mesma e é isso, a mim que me custa. Há anos que eu vejo que muita gente está sempre com a situação, está sempre com o poder. E tem dado. Isso tem sido o palco do suporte. O suporte, em vez do projeto coquete, que a maioria dos sócios e os mais antigos estão sempre com o candidato da situação, da direção ou da anterior. E hoje, a situação coloca-se na mesma. Há muita gente a apoiar. Eu não tenho nada a contar o Zé Conceiro, até me tomo bem com o Zé Conceiro. Mas há muita gente a apoiar o Zé Conceiro. Porque são gente, são pessoas que lá tiveram sempre o poder e que têm derrado o suporte. Pai do Alves, como percebem, não querem, querem estar, quando se diz do croquete, não é o croquete, vai comer o croquete à tribuna, que não é isso que é importante ou não é. Mas estão lá sempre. E são sempre que estão a apoiar essa gente. E quando dizem que o Bruno Carvalho é um aventurário, eu não conheço o Bruno Carvalho. Fora do suporte, eu só conheço o Bruno Carvalho como suporte, indígena, e o outro mesmo suporte, indígena, são pessoas que sempre, eles suportem. O Bruno Carvalho não tem dúvidas nenhum, mas que sente o suporte. E já o mostrou. Em dois anos, foi candidato há dois anos, foi derrotado, e mal se calhar. E a gente sabe das histórias que existiram, mas o Bruno Carvalho sente o suporte ideal, o suporte nista. E quando dizem que é aventurário, um dos aventurários são os partidos de estado que têm enterrado o suporte, e que têm prejudicado o suporte, e que não apoiam os suporte nistas, os seus filhos, e eu estou a olhar para o Pedro Gomes, e eu, por exemplo, não percebo que é que o Pedro Gomes ainda não foi treinador do suporte igual, nem da equipa B. Tem capacidade para isso, e ele nunca pudeu nada, não é? Não se pôr para uma jornal do Pedro Gomes aqui de frente. Mas só tenho uma dúvida que eu lhe queria perguntar. Portanto, eu não tenho dúvida se eu aposto, e espero que ganhe as eleições e que mude o suporte de uma vez. Eu hoje ainda vi num jornal, por exemplo, o suporte que vai ter a hipótese do pavilhão da Fundação, era que é o filho, o filho, que, infelizmente, já me deu, vai ter o pavilhão, pode-se explorar o pavilhão, o ativo do pavilhão. Espero que sim, e que se faça um golpe assim, porque é o pavilhão, acho que é uma solução ótima para o suporte, para nós, para o suporte. Portanto, que isso venha a acontecer, e espero também que ganhe as eleições, para mudar de vez, o suporte que estes últimos 20 anos têm sido mais graças. Eu ia falar das histórias, quando é que começou as obras do Santos Alvalade, que havia pavilhão, o vosso que não existia, que havia uma série de coisas, não quero entrar nessa. Mas espero, realmente, que ganhe as eleições, que o suporte vai mudar, de certeza que vai mudar. E dou-lhes a dizer, de coração alvaro, que só espero. Tenho sofrido imenso. Não vou Alvalade há seis anos, vou passar e parei as cotas, vivo lá no dia 23. Sofro, porque foi uma opção minha, foi muito dolorosa, com muito gusto, mas foi uma opção, e vou falar, sinceramente, por causa de um contato, sei lá, mas espero que ganhe, espero que o suporte vai lutar com certeza e tudo. E duas perguntas que eu queria fazer. Uma é, em relação à terceira pessoa, o futebol, vai para o futebol, que ainda está na estrutura do suporte. Espero que não seja de um bem-dia. Eu fui claro, quando fiz a apresentação, que é a Sportingista. Eu fui claro, espero, fui claro, oi-se, quando apresentei, fui claro que a terceira pessoa é a Sportingista. Mas é que há um que diz que é a Sportingista que nunca é Sportingista. Mas eu vou-lhe voltar a repetir. Mas eu vou-lhe voltar a repetir. Vou-lhe voltar a repetir. Eu não sei o que são pessoas semi-Sportingistas. Vou-lhe voltar a repetir. A terceira pessoa é Sportingista. Mas eu anunciei isso. Mais uma. Em relação ao pavilhão, não. Em relação ao pavilhão, temos duas questões. Uma questão que é uma questão daquilo que nós queremos até ao final da época, que é um pavilhão junto ao Estádio de Alvalade. Um pavilhão onde realmente as pessoas possam novamente ter aquele local de casa e ter aquele convívio, quer em termos de futebol, quer em termos de modalidades. O pavilhão Carlos Lopes acaba por calhar nesta data e acaba por responder a muitas das dúvidas das pessoas de que não sabem o que é a minha vida. E ao não saber a minha vida, por acaso, coincidentemente, aconteceram duas coisas importantes durante este período eleitoral, por coincidência. A primeira é a ir à Moçambique, um projeto que começou em dezembro de 2011 e um projeto cuja data foi definida pelo próprio governo moçambicano. Bem, estamos a falar de um projeto, e isto é a minha vida pessoal, profissional, estamos a falar de um projeto com o governo de Moçambique que faz com que a Fundação Aragão Pinto, a qual eu presido, e num projeto iniciado e idealizado por mim, vá fazer toda a promoção do desporto, nomeadamente futebol, mas muito mais, de desporto de formação de Moçambique. Isto é, nós vamos criar o modelo de desporto de formação, júnior, juvenis, iniciados, infantis, escola, escolinhas, de todos os, de todas as modalidades, vamos ser quem vai dar os treinos de todas as modalidades a nível de formação, toda a questão da educação dos jovens e toda a questão da formação dos técnicos satélites do desporto, dirigentes, treinadores, fisioterapeutas, médicos e associado também à ação social, visto que o país bem o necessita. Isto só para vocês perceberem duas coisas. Primeiro, o que é a minha vida pessoal e profissional? Onde o reconhecimento do trabalho que faço na Fundação Aragão Pinto me permitiu ir fazer uma apresentação com o governo de um país e onde vou ficar com a promoção de todo o desporto de formação de um país? E segundo aquilo que eu acredito que é o trabalho que o Sporting tem que fazer. Porque o Sporting, para expandir o nome, para expandir o prestígio e para detectar talentos, não pode, pura e simplesmente, andar a fazer academias barra escolinhas pelo mundo. Aquilo que tem que fazer é chegar aos governos, como eu cheguei, e dizer cá estamos, somos um parceiro de excelência para tudo aquilo que tem a ver com o desporto. E imediatamente não só conseguimos expandir o nome e o prestígio em termos globais, como a detecção de talento no futebol, no handball, no rugby, no atletismo, na natação, em todos os desportos. Isto tem que ser o trabalho do Sporting Clube Portugal, que como é lógico, irá beneficiar já deste primeiro acordo que existe e deste primeiro projeto que existe, no caso de eu vencer as eleições. Isto responde claramente a uma visão inovadora, moderna, do século XXI, do que é um Sporting de expressão mundial. E responde também o que é o Bruno Carvalho na sua vida pessoal e profissional. Coincidentemente, também surgiu a questão do Pavilhão Carlos Lopes. É só o reconhecimento de todo o trabalho que nós fazemos e de toda a credibilidade que nós temos. O Pavilhão Carlos Lopes é um ícone da cidade de Lisboa e um ícone em termos desportivos nacional. Um pavilhão que estava degradado e que ninguém lhe pegava. Houve um concurso público internacional. Isto é público. Isto é público. A Fundação Aragão Pinto ganhou o concurso internacional. Mais uma vez, duas versões. Primeiro, quem é o Bruno na sua vida pessoal e profissional? Está aqui respondido. Tem a ver com um processo que se iniciou também em Agosto do ano passado. Como é lógico que os dois têm a ver com aquilo que faço nos meus últimos anos. Segundo, o que eu acredito que é a necessidade para o Sporting Clube de Portugal. Nós não podemos olhar só para a necessidade de um pavilhão ao lado do nosso estádio para jogar ao fim de semana. Temos que pensar que temos 35 modalidades que necessitam muito de locais onde treinar. Quando eu digo aposta na formação, então pensem o que são 35 modalidades, todos escalões de formação. Não é com certeza um pavilhão que lhes vai permitir fazer todos os planos de treino. E infelizmente, nos últimos anos, quem devia tomar conta de 10 modalidades tomou mal e a maior parte dos locais em Lisboa que há para treinar têm sido ocupados por nossos rivais. Portanto, quando alguém diz, isso interessa para alguma coisa? Pai, o Pavilhão Carlos Lopes interessa para alguma coisa? Primeiro, não me sabe o que é com certeza o Pavilhão Carlos Lopes. Segundo, não sabe o que é esta área da cidade de Lisboa. Terceiro, não sabe o que é que já se ganhou, o que é que Portugal já ganhou. Naquele pavilhão. Em quarto, não sabe o símbolo que é aquele pavilhão em termos de esporte. E quinto, não percebe nada do que é o Sporting Clube Portugal, que são as modalidades. Quando dizem, não, não, nós precisamos é do pavilhão aqui junto de casa. Esquece que, pois, as modalidades precisam de sítios para treinar. É isto a diferença entre uma pessoa que tem vida e emprego, que as pessoas, neste momento, por coincidência, podem conhecer. Uma pessoa que sabe perfeitamente o que é o Sporting, o que é o futebol, o que são as suas modalidades, o que é a sua história, o que é o seu presente e o que é que quer para o futuro. E uma pessoa que realmente nem conseguiu, na sua lista, apresentar um responsável financeiro, nem percebe nada do que é o Sporting, do que é o futebol, do que é as modalidades, não percebe nada. Dizer-se que basta ser uma pessoa do terreno, bem, então havia milhares ou milhões de pessoas em termos, em termos de capacidade para tomar conta do futebol do Sporting Clube Portugal. E sabemos que não é isso, porque as pessoas precisam, primeiro, de ser competentes, segundo, de ter resultados, terceiro, de ter historial, porque nós não precisamos de pessoas que venham fazer um trabalhinho para dar daqui a uma data de anos. Nós precisamos de pessoas que saibam perfeitamente como é que se pega no Sporting e se mete o Sporting a ser campeão e lá no cimo, que é o que todos nós queremos. Diga. É-se ter uma noção dos custos que o Sporting tem, dos olheiros, ou do que são? Nós temos uma noção de tudo o que são custos do Sporting e da academia, e posso lhe dizer que a questão dos olheiros é absolutamente marginal. Sim, senhor. É verdade. Outra das questões é o seu passado, que, infelizmente, as pessoas colocam um rótulo sem saber, sem primeiro lerem as coisas, sem saberem as coisas. Isso é uma coisa que devia passar logo, logo cá para fora, para as pessoas, infelizmente, porque as pessoas, já que não são ao trabalho, as coisas deviam estar explícitas para as pessoas, de uma vez por todas, saberem que é o único que é o nosso. Logicamente, não se conhece só por ler, eu também não me conheço, mas sempre acreditei desde a candidatura passada, e nesta, ainda acredito mais. Vejo pessoas que só porque têm um nome passado Sportingista, que o difamarem constantemente. Neste momento, já falo de rebolo, quando o importante, se calhar, não passa só por aí, mas como é o seu maior conhecimento, se a pessoa aproveita-se para mandar cá para fora? Deixe-me só lhe dizer uma coisa, ainda nem fez pergunta, mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu coloco, infelizmente, as minhas dúvidas em alguém que diz que o grande problema do Sporting são os últimos 15 a 20 anos de gestão desportiva e que não teve a hombridade de pedir desculpa pelas vezes que lá passou durante esses 15 a 20 anos. Mas, pergunta, por favor. Tem sido uma pergolha, desde o tempo do José Biquete, tem sido, eu sinceramente não sei se chamaria de competência, porque eu acho que as pessoas têm competência simplesmente a autentura dos caminhos que levam àquela graduação do Sportingista. Claro, é uma questão de se servir ou de se servir. Exatamente, exatamente. E queria que as pessoas também, além do seu passado, reconhecessem o passado dos outros candidatos, porque há coisas, como, por exemplo, o número das pessoas, a partir de ser o presidente de uma comissão aliada ao BES de um fundo em que se comprou, em que se levou o Sporting a vender 35% de um passe do Cristiano Ronaldo por 600 mil euros, quando a seguir o Sporting vendendo o resto por 15 milhões de euros, e essa pessoa usou o Sporting em cerca de 5 minutos, porque sofreu com cerca de 9 minutos, 5 de 6 minutos. Foi uma pergolha. Agora, voltando mesmo à questão do dia, em relação à formação do Sporting, em relação ao Aurelio, qual é o papel do Aurelio? Eu já disse, eu não sei se vocês viram, também podia ser engraçado, saiu, agora já, agora, um bocado naquilo que disse, e pegando também no assunto do Aurelio Pereira, saiu ontem, está no YouTube, se quiserem ver, saiu ontem uma reportagem muito engraçada sobre mim e a minha vida em termos de candidato ao Sporting. na SIC Notícias, cerca de 10 minutos, acho que era agradável, se calhar vão perceber coisas que ainda não se aperceberam porque não tiveram tempo, é agradável, e uma das coisas que eu digo lá é claramente que o Aurelio Pereira é um homem com um valor tremendo, que tem dedicado a sua vida ao Sporting, e qualquer presidente do Sporting tem ali, com certeza, um homem que percebe futebol e que é importante que se mantenha, que se mantenha nas suas funções. Não tenho dúvida, absolutamente nenhuma, e disse-o claramente sobre isso. E o outro, há também, em relação a dizer que haviam três pessoas e que a estrutura da parte física iria ser diferente? Não, 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 isso é o que você ouve nas, isso é o que se quis fazer. Bem, primeiro, primeira questão, infelizmente para uma candidatura é chique ter um funcionário do clube e um funcionário da SAD, para outras candidaturas, se o tivéssemos as pessoas ou eram despedidas, ou eram pressionadas, ou eram não sei lá o quê. É aquilo que nós fizemos, eu peço desculpa, mas realmente, isto é absolutamente avassalador, a vontade, realmente que eu me divida em 100, mas não consigo, o não dizer-nos a terceira pessoa da estrutura é exatamente para a defesa da própria pessoa. Quero-vos dizer, e eu acho que isto tem a relevância que tem, mas que nós, a nossa candidatura, pediu uma sessão de esclarecimento com os funcionários e colaboradores do clube da SAD e foi-nos negado, isto é, há uma candidatura que está a poder fazer essas sessões de esclarecimento, porque tem lá um funcionário de cada lado e a nós foi-nos negado, portanto, há alguém que se candidata ao Sporting que foi negado à possibilidade de fazer sessões de esclarecimento com os colaboradores e funcionários, na maioria deles, quase todos sócios, quer do clube, quer da SAD, para quê? Para se poder alimentar fantasmas e mentiras. E é exatamente por isso que nós não falamos na terceira pessoa, não é uma questão de tabu, não é uma questão de mais nada. Não, a minha questão principal nem era essa, nem era a terceira pessoa, era acima de tudo como é que vai implementar a parte física? A parte física não, ouça, isso, se as pessoas lerem o meu programa, aquilo que nós dizemos claramente é o seguinte, primeiro, que é o treinador que escolhe a sua equipa técnica, está lá, medida 13, se não me engano, e que se reserva a estrutura de futebol na escolha de um adjunto, primeiro. Segundo, penso que é no 15º, aquilo que nós dizemos é que especial atenção às questões da preparação física, é o que temos lá no nosso programa. Aquilo que nós queremos efetivamente fazer, neste momento há uma secção que faz a preparação física do SUB 14 ao SUB 19, e aquilo que nós queremos implementar é que essa preparação física que é feita do SUB 14 ao SUB 19 tenha a ver com aquilo, em coordenação com aquilo que nós queremos para a equipa principal, exatamente para podermos preparar de tal forma progressiva esse desenvolvimento em termos de formação. É só isto que nós queremos, que nós queremos fazer, e é isso que está no programa, não é uma alteração de programa, é isso que está no nosso programa. Eu vi, e recordo-me de ler isso, a minha questão era exatamente a interligação entre a parte física e o treinador, como é que ia ser interligado? A parte física e o treinador é perfeitamente normal. O treinador escolhe a sua equipa técnica, o treinador escolhe a sua equipa técnica, tirando um adjunto, e depois aquilo que nós fazemos é, através daquilo que é o que nós queremos nós, treinador, clube, aquilo que nós queremos para o clube, fazer a coordenação com o tal departamento físico, de preparação física, que há dos sub-14 aos sub-19. Portanto, a grande introdução é, neste momento está a ser feito um trabalho dos sub-14 aos sub-19 e aquilo que nós queremos é que esse trabalho seja interligado com aquilo que nós estamos a fazer na equipa principal. É só isto. Sim, senhora. Boa tarde. Nós temos uma academia que lançámos 60% da sessão nacional portuguesa, denominada por campeão mundial de Espanha, que é o suporte. Então, a academia foi formada ali. Nós temos uma grande capacidade de postação dos jogadores. E a pergunta que é, por que é que não aproveitamos essa situação, em vez de pôrmos jogadores que trazem mais-valia para o campo voluntário e para o Máquina? E gostamos de pôrmos jogadores. Só que não, por que é que não, por que não, por que não... Como tem acontecido agora, desculpa aí, pessoal. Como tem acontecido agora, que... O João Ferreira, que está à frente do suporte, neste momento, é um homem com 60 e tal anos, muitos anos de futebol, consegue pôr os jogadores a jogar futebol, o que é verdade. Temos que ser realistas, querendo assim. Minutos com 18, 19 anos, jogam a bola. Nós agora somos obrigados a acreditar nele. Qual é a funcionalidade? Eu penso que assim irá fazer a questão dos jogadores do suporte, até que poderemos entrar. Estamos habituados a ter um novo presidente, mudou o futebol, mudou tudo. Novos jogadores, no Luís, no Matiu, estamos há 9 ou 10 anos a funcionar assim e nunca funcionamos. Futebol bem, andámos com miúdos, 18 ou 19 anos, a ficar a um ponto, o primeiro, a ir à liga dos campeões, a ter lucro. O futebol é lucro, não temos que ser, não temos que ser, nem a MES, nem a MES, tem que estar lucro. No final do caso de Portugal, infelizmente perdemos contra o Grêmio, que não foi o ano passado, não é? Estava a perceber, se você vai apostar na juventude, na academia do suporte, com jogadores portugueses do suporte, em vez de ter emissários e ter em porcentagem, são os passos dos jogadores. Percebo que chegou um bocado mais tarde. Perfeitamente. Pronto, eu expliquei isso no início. A nossa política, quer para o futebol, quer para as modalidades, é 100% a nossa missão, formação. Vamos apostar fortemente na formação e vamos apostar na formação e depois em jogadores cirúrgicos para trazer mais valia reconhecida para a capacidade competitiva do platelo. Cirúrgico português ou estrangeiro? Cirúrgico daquilo que tiver mais valia fundamental. Mas qual é a diferença entre ser português ou estrangeiro? E isso, desculpe lá, não é cirúrgico. Isso é uma compra do jogador para ganhar a comissão. No caso de que ele estava a falar com gols, tudinho... Isso não é cirúrgico. Isso são situações... Isso é situações para... Isso não é cirúrgico. Isso não é cirúrgico. O cirúrgico com os jogadores com capacidade reconhecida. Portanto, aquilo que nós vamos apostar é na formação e depois com 4 ou 5 jogadores em contratações cirúrgicas com valor reconhecido. É isso que será a nossa aposta. Sendo que foi aquilo que eu expliquei aqui durante bastante tempo, que a nossa missão no Sporting Clube de Portugal é a formação, formação, formação em todas as modalidades e no futebol. Sem dúvida nenhuma. João Corvo, Presidente da Assembleia Geral do Público Federal do PSG, sócio do Sporting. Não acha que a via dos orçamentos entre os outros dois grandes, o Marquinhos e o Porto, e o Sporting, criou-se um fosso muito grande entre eles e nós, que acontece mesmo com outros países, o Marquinhos da Espanha, antigamente o membro do Coruña, do Pratico Madrid, do Valência, de serem campeões e agora não vejo hipótese de eles serem campeões com o Pratico Madrid e com o Barcelona. Cair em Portugal também pela via dos orçamentos, quando eles falam de orçamentos do Porto, acima de 50 milhões de euros. Nós temos um orçamento de 20 milhões, 20,5 milhões, não sendo que é muito difícil combater estes argumentos nos próximos tempos? Deixa-me dizer uma coisa, porque partiu logo do pressuposto errado. Porque no último ano, quem teve o orçamento maior foi o Sporting. O Sporting teve um maior orçamento entre os outros dois. Com certeza. Com certeza. Portanto, e veja o resultado que deu. Às vezes a situação não é assim tão linear. O Sporting conseguiu nestes últimos dois anos superar o orçamento, por exemplo, salarial do Benfica e do Porto. E no entanto veja a situação onde estamos. Muitas vezes não se pode fazer essa ligação, porque infelizmente o Sporting demonstrou agora nos últimos dois anos que pode ter um orçamento superior e resultados muito inferiores, não é só o Benfica e o Porto, é muito inferiores como nunca tínhamos visto na história do Sporting. Eu acho que é bom para o Sporting. Pronto. Aquilo que é importante nós percebermos é o seguinte. Nós vamos... O que tem o orçamento de dois dias e meio... Não, não. Quando somos aquele que tem o orçamento maior de todos. Aquilo que eu lhe quero transmitir é o seguinte. Nós temos que realmente fazer muito melhor com menos. E não tenho dúvida nenhuma que se nós apostarmos desta forma que eu vos expliquei, na formação com os tais jogadores cirúrgicos, que nós podemos claramente ser competitivos. Agora também, lá está aquilo que eu vos disse. Não vos prometo milagres. Temos que construir tudo isto. E as pessoas têm que perceber isto. Não me peçam. É a mim para dizer que não é para ganhar todos os jogos, porque eu, como Presidente, não vou agora só para ser mais fácil para mim dizer-vos isso e depois ter um problema no balneário porque andei a dizer esse tipo de coisas. Agora, cuidado, muitas vezes não é uma questão de orçamento. É uma questão de competência. E no Sporting o que tem falhado é competência. Porque tentaram vender esse argumento que o que faltava era dinheiro, o que faltava era orçamento. Tivemos o orçamento e tivemos o pior neste momento. Vamos tentar contrariar isso. O pior resultado esportivo atualmente que alguma vez vivemos no Sporting. que vamos, em conjunto, com o Josualdo, com esta equipa e connosco, alterar isso e começar a trazer alegrias ao Sporting Clube Portugal. É em relação, o que é que o governo pretende trazer em relação, ou vai ser a pessoa política em relação aos fundos dos jogadores. O que é que tem sido o meu parágrafo? Nós andamos, nós compramos 100% de um jogador, neste momento o Sporting não consegue ter um passo completo de um jogador. Não é, lá está, nós todos temos que fazer uma tentativa de exercício de não generalização. No Sporting o problema são os mais velhos, não é verdade, nunca foi. Aliás, graças a Deus, os mais velhos ainda nos vão ensinando o que era o Sporting que eu, por exemplo, quero voltar a construir. O Sporting do crónico, que as pessoas diziam uns aos outros, bem, vamos ganhar por quanto? Eu quero construir isso. Portanto, a culpa não é dos mais velhos. Ok, nos mais velhos há assim uma resistência maior à mudança, à mudança, é assim, é normal, faz parte das gerações. Mas a culpa não é dos mais velhos. A culpa não é do Conselho Leonino. Porque é o Conselho Leonino que é um horror, é um problema, é um horror, tem que se extinguir, extinguir. E eu nunca tinha visto alguém que se queria ser candidato a Presidente do Sporting, que dissesse, bem, há um problema e a minha solução é extinguí-lo. Porque então é melhor extinguir o Sporting, porque o problema é total. Há futebol, ah, isso é um problema, extingo. Conselho Leonino, ah, isso é um problema, extingo. Há funcionários, ah, isso é um problema, extingo. Nunca tinha visto isto. Primeiro, porque passaram centenas de sócios do Sporting pelo Conselho Leonino. E nós não podemos passar-lhes todos um atestado de estupidez e que não quiseram servir o Sporting. Em segundo lugar, porque um Presidente tem que olhar e quando reconhece um problema tem que ter a capacidade de dizer, o que eu quero fazer é assim, não extinguir. Mas lá está. É isto que agora os Sportingistas têm que perceber. Presidentes que querem extinguir e destruir, ou alguém que quer apresentar soluções para os problemas que identifique. Nós não podemos, de facto, mais, estarmos a atribuir as culpas aos trompos, aos leões de Portugal. O que é que eu vos quero dizer? E estou farto de repetir, nem sei se já disse isto aqui hoje, mas vou dizer outra vez. Fracos, líderes, fazem fracas as fortes gentes. E o Sporting Clube Portugal é um clube de forte gente. Que neste momento é fácil, dizemos que a culpa é sempre deste, e 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 deste, quando a culpa é a falta de competência e de liderança. Portanto, não generalizemos as coisas. Porque o Sporting vai voltar a ser aquilo que nós merecemos, com os mais velhos, com os trompos, com os leões, com o concelho leonino, e era o mesmo exatamente naquilo que tu estavas a dizer. Não são causas, são consequências. E quando alterarmos a causa, e a causa é ter capacidade de liderança e de competência, tudo isto, e isto que tu me disseste, se resolve. Não vamos, não é preciso generalizar, porque os fundos, é preciso comprar jogadores. Os clubes estão numa situação financeira delicada. Tem que haver parcerias. Claro, são parcerias para beneficiar os fundos ou o clube? É o fundo que é mau? Ou é a forma como o Sporting utilizou o fundo que é mau? O que é que nós queremos caminhar? Para uma situação que não haja recurso a fundos nenhuns. Mas para isso temos que recuperar, temos que ter rigor, temos que recuperar financeiramente, para podermos, normalmente, fazer como era antigamente, eram todos nós, mas numa situação de descalabro financeiro. O que é que nós temos que fazer? Procurar parceiros. Porque nos temos que reforçar, a aposta é na formação, mas temos que nos reforçar. Procurar parceiros. Agora, primeiro, sabemos que a questão dos fundos já começa a ser um bocado tremida a nível de instâncias que mandam no futebol, mas também não acredito que acabem de um dia para o outro, porque senão entravam em falência quase todos os clubes do mundo. Em segundo lugar, temos que ser progressivos, e ir quebrando a tal dependência, ir diminuindo cada vez mais a dependência, e quando é que nós que vamos conseguir isso? Quando conseguirmos, com o tal rigor, competência e liderança, os resultados financeiros e desportivos absolutamente necessários para um dia dizermos, não, 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 somos nós, e voltarmos outra vez para o nosso caminho. Arregaçar as mangas, trabalho, 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 competência e liderança. Não há milagres no Sporting, e ter alguém que percebe isso, que tem que ir para o Sporting 24 horas por dia, não estou a brincar, com trabalho, 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 competência e liderança, já acho que é um passo no Sporting, avassalador para o que têm sido os últimos 20 anos no Sporting. Já acho que é avassalador, porque as pessoas acham que todas vão para o Sporting, por uma questão de prestígio, mas esperem, ser Presidente do Sporting, para mim, uma alegria, uma honra. Prestígio, quando eu conseguir, com o trabalho da minha equipa, voltar a conquistá-lo. Porque neste momento, ser candidato do Sporting, já fui uma vez, vai na segunda, não me tem dado prestígio nenhum. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Portanto, quando dizem que está à procura de prestígio, não, 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 não. Quando eu tiver prestígio, foi pelo meu trabalho e o da minha equipa. Isso é o que vocês têm que pensar. Porque eu não estou a candidatar-me a um clube rico, a um clube só com facilidades, a um clube que eu possa até lá chegar. É como dizer assim, eu faço um trabalho fantástico nas modalidades, ganham todos os dias, a minha filha tem 9 anos, até que fosse para lá também. Com 9 anos. Porquê? Porque as modalidades é mesmo assim, aquilo que são quase autossuficientes, são pessoas de excelente valor. O que é que interessa essa pessoa A ou B? A minha filha, à frente destas modalidades que nós temos de pessoas cheias de valor, ganhava título todos os dias. E depois dizíamos que era ela, que tinha mérito com 9 anos. Não pode ser. Portanto, neste momento, as pessoas têm que perceber. O Presidente quer ir para lá para prestígio. Não, vai ter que ganhá-lo. Vai para lá, porque eles estão de dinheiro. Então, não percebo. Há dinheiro ou não há dinheiro? Então, se há dinheiro, se o meu interesse é ir para lá por causa de dinheiro, é porque há dinheiro. Então não me perguntei qual é a solução financeira, porque afinal há lá. Deve ser num dos campos sintéticos da academia, que descobriram lá uma mina de ouro, ou de coisa. Não percebo. Que mal é que eu posso ir fazer ao Sporting? Dinheiro? Não há. Prestígio? Tenho que o conquistar. Trabalho? Vou ter e muito. Tenho família. Tenho emprego. Toda a gente pôde agora verificar. Só pode ser vontade de servir o Sporting Clube Portugal. E mais, com a transparência toda que vai passar a ser o Sporting, um clube democrático, transparente, vocês vão verificar claramente que percebem tudo sobre o Sporting. Dizeram, mas espera, 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 espera. Você quer um ordenado. Bem, primeiro, o ordenado vai ser decidido pelos sócios todos numa Assembleia Geral. Decidam-me. Segundo, há uma coisa que nunca me vão dizer. que eu sou remunerado em vitórias, que é o mesmo que dizerem comissões. Pelo menos há de ser aquilo que vocês decidirem que eu ganho. E é isso que eu ganho. Ponto. Para trabalhar 24 horas para o clube. Sem mais subterfúgios, sem comissões, sem querer servir, sem nada. Eu prefiro isso do que pessoas que dizem que vão de borla e depois nos dão 130 milhões de prejuízo e ainda têm a lata de nos dizer, mas não posso vender o jogador porque esse fui eu que o comprei. E não percebo porque é que vocês todos não vão lá à porta e dizem olha, você tem razão. Até tem razão. Venda a venda que foi você que comprou, mas primeiro vai pagar os 130 milhões de dívida que você criou. Porque se você comprou, você também criou a dívida. Portanto, 130 milhões. Agora venda lá um. Foi você que o comprou. Pá, isto é absolutamente para vocês perceberem o Estado antidemocrático que vive o Sporting e como realmente há um desrespeito total para o que é o Sporting e o Sportingista. É o desrespeito total quando as pessoas acham claramente por isso é que não se importam de vender a maioria da SAD. Eles já acham que são donos quando ganham eleições. Acham mesmo que vão para lá e são donos. E é verdade, são vaidosos, não percebem nada daquilo, estão à procura de empregos, muitos deles. Epá, bolas, a corda Sporting, muda de vez. Acho que é absolutamente fundamental. Nós conseguimos, a partir do dia 24, respirar, em primeiro lugar, normalidade no Sporting Clube de Portugal. E quando nós respiramos normalidade, não tenho dúvida nenhuma que tem deste lado uma equipa que está preparada para trabalhar, trabalhar, trabalhar e sobretudo sempre. Porque um líder não é um autoritário para saber ouvir e saber explicar e saber evoluir. Isso é um líder. É quem ouve, quem sabe explicar e quem evolui. Não é alguém que pensa que sabe tudo e que é o maior e que... Não, 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 não. É alguém que saiba ter estas características mas depois não tenha medo de uma coisa que em Portugal pouca gente faz que é mandar. Quando eu ouço uma pessoa dizer assim estou farto de quem quer mandar. Pois claro, ele nunca assumiu nenhuma responsabilidade na vida, ele até passa a bola a dizer que foram outros quando foi ele que lá esteve também. Em Portugal, um dos grandes males em Portugal é que as pessoas não sabem mandar porque mandar a carreta responsabilidade e toda a gente prefere dizer à sordina isto devia ser aqui. Diga a você. Ele, eu. É pá, diga a você. Cobardia. E isso comigo não há. Porque eu assumo o bom e o mau. É como eu lhes estou farto a dizer e disse agora no núcleo anterior. Quando for mau estou lá eu, dou a cara sozinho. Quando for bom, dá a equipa toda que é para ficarmos todos contentes. Última, uma, duas. Temos, temos que ir para ti. Claro que sim. Miguel Costa, se você não se for, é verdade que mesmo que se conseguisse alcançar o quinto lado não vamos discutir para o outro contigo? Pode ser perfeitamente verdade exatamente por isto. Porque as pessoas fazem slogans a dizer, vamos dizer a verdade, mas ninguém vos diz a verdade. E a verdade dos factos é este. Nós sabemos todos que o fair play financeiro começa na próxima época e tem a ver com as duas épocas anteriores. O que é que diz o fair play? De uma forma muito simples, como é lógico, diz muito mais do que isto, mas o que é que diz? Diz que não pode ter um passivo, um prejuízo acumulado, 45 milhões nas duas épocas anteriores. Só na época anterior foi 47. Nesta, no semestre, já vai em 23. É fazerem as contas. Tem que se dizer a verdade às pessoas, por muito que doa. E temos que lutar, é de aquela tal questão, vou repetir outra vez, parece doidinho hoje, trabalho, 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 competência liderada. Não há outra solução. Temos que ver, temos que resolver, temos que negociar com o EFA, temos que fazer das tripas de coração para tentar resolver problemas que vamos herdar. Mas pelo menos também nunca nos vão dizer, ai, ai Jesus, que nunca sabíamos. Não, não, sabemos. Mas não viramos às costas dizer, bem, 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 talvez num futuro eu me venha candidatar. Não, agora é que o Sporting precisa de mim. É agora que o Sporting precisa de mim e eu cá estou. Por isso é que eu digo, estou-vos a dar, eu e toda a equipa, uma prova de confiança muito grande no Sporting e nos Sportingistas. E tendo uma noção, no mínimo, quando houver essa relação de confiança, o Sporting tem que ter, no mínimo, 200 mil sócios pagantes. No mínimo. Somos um clube com 3 milhões de adeptos. E aí, representa 20 milhões por ano. serão o melhor investidor que o Sporting pode ter. Uma última pergunta. Pedimos desculpa porque temos que ir para Tires, apesar de eu adorar estar aqui em família. Pode-se fazer um... Pode. Eu tenho que dizer assim, gostava de saber para lá aqui, se vai ser, me perguntar para participar um bocadinho. Primeiro, o Sporting tem o que eu assisti 200 milhões de euros. Sim. E não tem patrimônio. Sim. Como é que nós vamos alcançar a resolver esta questão financeira? E a outra parte da pergunta é... Nós falámos muito aqui... Paulo. Ponto número 1. Porque realmente o Sporting em Portugal, e as pessoas esquecem se disso, está num problema. Se a SAT está num problema grave, o Sporting em Portugal está num problema gravíssimo. Gravíssimo. Mas todos nós temos culpa. Porque eu, durante dois anos, fui dizendo isto. E nós fomos aprovando disparatos em cima de disparatos em cima de disparatos. E eu avisava cuidado com o Sporting em Portugal. Ah, mas temos que salvar a SAT. Ok, salve-se a SAT, mas não se prejudique o Sporting em Portugal. E durante dois anos falei pro boneco. Segundo, como é que se evita? Com a tal cultura da exigência dos sócios e adeptos. Porque eu consegui, eu consegui, na alteração de estatutos, fui o único sócio que apresentou uma proposta integral da alteração de estatutos. onde, de repente, num pavilhão atlântico que leva milhares de pessoas, só lá apareceram 200 sócios. Mas eu consegui que, inclusivamente, as direções que tivessem um desvio daquilo que tinham planeado em orçamento, pudessem nunca mais, ou durante um período temporal, não se candidatar ao Sporting. que saíssem, que fossem responsabilizados. De repente, há uma Assembleia Geral, porque é isto os erros constantes dos sócios do Sporting. Apresentação de contas. Ninguém lá aparece. Interessa alguma coisa a apresentação das contas? E lá foram aprovar alterações muito superiores aos tais 10% e ficamos todos contentes e ninguém é responsabilizado. Porquê? Porque ninguém vai lá aparece. Os sócios não vão lá. e eles aprovam tudo. Nós chegámos a aprovar uma coisa que eu dizia, mas esperem lá, vocês têm a noção do que aqui está escrito em baixo? Estão-vos a apresentar, estão-nos a apresentar 3 milhões de prejuízos no Sporting Clube Portugal, mas depois os auditores estão aqui a dizer em baixo, na primeira linha, se corrigir, se isto for corrigido, não são 3, são 45, e depois, de repente, na linha abaixo diz, nem são 45, são 200. Toda a gente aprovou aquilo. Bruno Carvalho perde as Assembleias Gerais todas. Como é que você se sente? Não perdi nenhuma, nenhuma foi sobre mim? Achei que o Sporting está a perdê-las todas. Porque vocês, impávidos e serenos, como, eu tenho que ouvir coisas do género nas Assembleias Gerais. Eu não percebi nada disto, mas deve ser um excelente negócio, exatamente como o engenheiro que o Dino Lopes nos habituou. Por isso, eu voto sim. Eu. Está aqui, os excelentes negócios, são 130 milhões. Nos estatutos, já lá está. Façam vocês valer os nossos direitos. Porque eu, sozinho, senti-me triste e senti-me abandonado. Porque fui alertando para isso. Cuidado, cuidado, o que é que vale lá a pena? Dizer que os dirigentes são responsabilizados, depois vocês aprovam qualquer coisa que vos mostrem à frente e dizem sim senhora e a responsabilização foi à vida. Carta branca para negociar. É lógico que sim, sou doutor, carta branca, 80%, carta branca, têm sido todas pretas. As cartas são todas pretas. Porquê? Porque nós achamos ainda, lá está, e aí algumas vezes aquele sentimento de contra a mudança e termos de ser todos muito unidos, mas unidos com quem? Com o clube. Eu alguma vez, se estiver a fazer disparatos no Sporting, quero que vocês chiam num comigo, quero que vocês me batam, logo, que é o que eu mereço. Eu a única coisa que serei, não sou o Sporting Clube de Portugal, serei o presidente do Sporting Clube de Portugal. Se estiver a merecer a honra, tudo bem, se não merecer a honra, adeus Bruno. É assim que tem que ser, mas não, as pessoas, ah não, temos que dizer todos amém, 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 está-me a fazer essa pergunta quando está já lá nos estatutos. Quem é que não permite que as pessoas sejam responsabilizadas? Os sócios. Como tem o Passos de Ferreira, por exemplo, porque não? Mas depois, há um de ser apresentado e vocês... Está bem, está esta regra, é pá, podemos aqui aprovar, claro que sim, Soutor, claro que sim, nós podemos pôr lá todas, mas depois vocês são enganados em cada Assembleia Geral? Eu estou de acordo com isso, não tenho medo da vontade dos Sportingistas, nem tenho medo do que querem fazer para o Sporting, vocês decidem, vocês, levam, nunca terão em mim um empecilho de vos andar a fazer esquemas por trás, como tantas vezes me fizeram a mim, nunca terão, não tenho medo disso, eu quero ir fazer bem, eu quero ir fazer o meu melhor em prol do Sporting, agora cuidado, que muitas vezes está escrito e depois vocês aceitam tudo nas Assembleias Gerais, tudo, porque é sempre um fatalismo, ou é isto, ou é o caos, ou aprovam isto, ou estamos na falência, ou aprovam isto, ou vem para aí um aventureiro, ou aprovam isto, sim, 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 430 milhões de dívida e estamos numa situação absolutamente caótica, porquê? Porque as pessoas aceitam tudo e no Sporting, e os Sportingistas têm que ser solidários com o Sporting Clube Portugal, não é com as pessoas que lá estão, se as pessoas que lá estão tiverem a fazer um bom trabalho, solidariedade, se não tiverem um bom trabalho, porta-ra da rua, serventia da casa, seja Bruno, seja Godinho, seja Luís, seja António, seja Francisco, bom trabalho, cá estás, és um de nós, mau trabalho, obrigado, sai, mau trabalho, por gestão danosa, muito obrigado, a polícia é ali, tem que ser assim. Bem, vamos seguir, quero oferecer, queremos todos oferecer ao núcleo, esta t-shirt da nossa candidatura como homenagem ao vosso trabalho em prol do Sporting Clube de Portugal. Obrigado. Quero agradecer a vocês todos e que, sobretudo, agora cabe-me fazer este apelo, que votem bem, não sei se perceberam no que eu disse, bem, lista B, Bruno de Carvalho, e que digam a toda a gente que conhece, dos 18 aos 98 anos, não tenham medo das bruxas, acreditem no Sporting, votem B e vamos mudar o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting Clube Portugal! Aplausos